A paz do Senhor para todo o povo de Deus, eu quero saudar cada um com a graça e com a paz do Senhor Jesus que está na minha vida todos os dias. Antes de eu conhecer Jesus, eu era uma mulher muito regateira, vou dizer assim, usando essa palavra rasteira. Porque quem me conheceu lembra disso. Mas, e para início de conversa, eu não suportava o Evangelho, principalmente os crentes. Quando dizia lá, viu os crentes, eu digo, fecha a porta, fecha a porta. Eu não quero saber desse pessoal aqui na minha porta não. Há um povo que só fica andando, não tem o que fazer. Só vem falando desse Jesus. E nessa arrumação, irmãos, eu perambulei. Eu participei de várias, de várias seitas. E a última que a qual o Senhor me arrancou, eu vou usar a palavra me resgatou, foi do Espiritismo. Eu já fui praticante da Seishonoye, eu já fui praticante da Umbanda, eu já fui praticante da Macumba. Já conversei, na época, com vários demônios, com os Exus, com as legiões de Gírias, até chegar no Evangelho, que foi quem me libertou. E um belo dia, estava eu na minha casa, lavando minha louça, tranquila, quando eu ouvi aquele hino da Shirley Cavalhais, alma saída. E aquele hino começou a entrar nos meus ouvidos, e quando eu pensei que não, eu comecei a chorar. Aí fui chorando, 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 e já não saía mais nada, e minhas forças foram se acabando, se acabando, se acabando. E aquele hino foi entrando, e eu passei mais ou menos uma hora e meia ali de joelho, chorando, chorando. Terminou esse hino, e entrou outro hino, e foi entrando o hino. E Jesus ali foi esmiuçando o vaso. E daquele dia em diante, Deus começou a transformação na minha vida. Começou a libertação. A minha filha mais velha, a Raíssa, ela, sempre que tinha culto, ela dizia, mãe, vamos pro culto em tal canto. Mãe, vamos pro culto na casa da fulana. Eu dizia, que culto, rapaz, quero saber de culto. Vai pra lá com esse negócio de culto, esse negócio de igreja, eu não quero um irmão aqui em casa. Eu ainda quero você, porque você é a minha filha, eu não posso lhe botar pra fora de casa. E assim era a minha vida. Era uma vida sem sabor, sem sentido, sem doçura, brigas constantes. E eu buscava aquela paz nos lugares que eu ia, nas seitas. Busquei nas Seixonoie, mas eu não encontrava aquela paz. E fui parar no Centro Espírita. Muitas vezes, eu fui daimista. E um belo dia, eu estou dentro do Centro Espírita. E houve um grande preparo nesse dia. E veio gente de todas as partes. Veio de Goiânia, de Brasília. Veio gente de vários lugares do país. E também fora do país. E nesse dia, eu entrei no Centro, e os caldeirões, e as pessoas trabalhando. E eu disse pro mestre do lugar, porque em cada denominação tem uma pessoa pra conduzir. E eu disse pro mestre daquele lugar, eu falei, hoje eu quero, eu quero beber o chá, separado. E ele permitiu. Porque assim como Deus me usa hoje, o adversário também me usava. E ele permitiu. E eu tomei. E fiquei num lugar afastado. E ali, eu fui buscar, como diz na linguagem espírita, eu fui chegando no grau do tempo alto. A borracheira foi chegando. Quem é praticante, né, dessa seita, entende o que eu estou dizendo. E de repente, quando o tempo alto chegou, a borracheira, chega a zunia. Aí apareceu aquele homem de branco. Aquele homem de branco, cruzou uma espada de fogo no meio da entidade que eu estava. E eu não conseguia ver o seu rosto. Eu só via da cintura pra baixo. E eu lembro muito bem, nitidamente, que no peito do seu pé, dos dois pés, tinha uma brecha. E aquele homem de branco, com as vestes brancas resplandecentes, e de trás daquele homem de branco, fluiu uma glória tão grande, ele cruzou a espada de fogo no meio do portão, e ele disse assim pra mim, Mulher, saia daí, que aí não é o seu lugar. Amados, a partir daquele momento, Aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui dentro desse estúdio. A partir daquele momento, cortou toda a borracheira que eu estava sentindo. Tudo aquilo que eu estava sentindo, que é difícil explicar verbalmente, em palavras, o campo espiritual, cortou tudo, eu fiquei normal, como se eu tivesse tomado um copo d'água. E eu continuei ali, imóvel. Eu adormeci do fio do cabelo à planta do pé. E fiquei imóvel. E ele tornou a falar, Se tu me quiseres, a tua vida será essa. E abriu-se um telão, e eu me vi de terno, que eu gosto de terno, eu me vi de terno, bem bonitinha, com a espada na mão, a Bíblia, e a minha família do meu lado. E vi minha mãe, vi meus irmãos, vi meus filhos, vi a minha família. E eu olhava para detrás de mim, assim, eu via a Assembleia de Deus. Fechou o telão, abriu-se outro telão, e disse, Porém, se tu não me quiser, a tua vida será essa. E eu era mestre de um grande centro espírita. Atrás de mim, tinha vários seguidores. A diferença era, que quando eu olhava para o horizonte, eu via o abismo. E naquele abismo, eu começava a olhar, e via muitos gritos. Eu via as chamas de fogo, aquelas larvas subindo, e as pessoas deformadas, e as pessoas gritavam por socorro. E eu olhava para a minha família, e não via a minha família comigo. Eu olhava, eu via meus filhos, um na droga, a outra na prostituição, eu via a minha família deslacerada. Fechou aquele telão, e apareceu um ser horrível. E disse, Ela não. Ela tem pacto comigo. E eu tinha mesmo. Quantos pactos eu fiz, com Satanás, nos terreiros, de Macumba. Quantas vezes eu conversava, com a Maria Padilha, com a Sete Saia. Quantas vezes eu conversei, com as entidades. Quantos pactos eu fiz, para buscar aquilo, que só Jesus pode dar, que é a verdadeira paz. E aquele ser, disse ela, não, porque ela tem pacto comigo. E aquele homem de branco, que antigamente eu não sabia quem era, mas hoje eu sei, e conheço a sua voz, aonde for, aleluia, porque a Bíblia diz, que as ovelhas conhecem, a voz do seu pastor. Tem um hino da harpa, que diz, meu pastor, é Jesus Cristo, nele quero confiar. a partir daquele momento, que aquele ser horrível, deu a sentença, aquele homem de branco, meu Jesus, que morreu por mim, na cruz do Calvário, disse assim, mostre a ela, o que é isso, que ela bebeu. E de repente, aquele ser horrível, estremeceu, estremeceu o lugar, que eu estava, e eu estremeci por dentro. E foi me dando, uma espécie de medo. E ele virou para mim, e disse, eu só vou te mostrar, eu só vou desvendar, porque o homem lá de cima, está mandando. Aleluia. Naquele momento, ele começou a chamar as entidades, e ele começou a dizer, chacrona. Amados, e apareceu aquela nuvem negra, aonde aquela nuvem negra, e apairando, e aquela legião, que não era legiões de anjos, e nem seres celestes, e nem protetores, da nossa vida aqui na terra, mas era legiões de espíritos maus. Aleluia. E ele começava a chamar, Mariri, e formava de novo outra legião. E ele começava a chamar, mais uma vez, e ele foi chamando, todos os conteúdos, do chá. Aleluia. E a partir daquele momento, foi se formando, e eu vim sentindo, sair dos meus olhos, saindo, saindo como se aquelas escamas, caíssem dos meus olhos, e eu ali imóvel, e de repente eu comecei a tremer, e começou a surgir aquele choro, um choro de dentro de mim, que eu não conseguia me controlar. e no meu consciente, eu dizia, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. E ele começou a chamar, mais um nome. Ele primeiro chamou Mariri, chamou Chacrona, quando ele chamou Oscar, irmãos, estrondou tudo, estremeceu tudo, aleluia, e a legião foi maior, a nuvem negra foi maior, e aquele homem de branco, começou a falar para mim, está vendo? Você está contemplando? Você está descobrindo a verdade? E eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Fechou tudo, acabou tudo, o silêncio pairou naquele momento. E o meu desejo naquele lugar, era sair dali, era desaparecer dali, era cavar um buraco, e sair dali. E eu só dizia, Senhor, me tira daqui, Senhor, tem misericórdia de mim. E de repente, aquele Jesus que eu não queria saber, aquele Jesus que eu defamava, e de repente, aqueles crentes, aquelas pessoas, que outrora, no meu dia a dia, eu virava as costas, eu não queria no meu lar, eu começava a pedir a misericórdia, Jesus, tem misericórdia de mim, e eu comecei a pedir a misericórdia do Senhor, ali eu levantei daquele lugar, sem rumo, eu saí sem rumo, e lá veio o mestre daquele lugar, e eu fui chegando para as pessoas, que estavam naquele momento, num momento de meditação, e eu fui tentar acordar, e eu lembro que o primeiro nome que eu chamei, foi Madalena, Madalena, aí tinha outro, Sérgio, Sérgio, que era da minha época, e eu comecei a chamar Jorginho, Jorginho, ei, te acorda, abre teus olhos, vamos sair daqui, isso aqui não é de Deus, isso aqui não tem salvação, e eu quero dizer aqui, antes de fechar, que eu tinha uma, dentro de mim, eu tinha uma curiosidade muito grande, pela palavra salvação, porque o meu avô, que é servo do Deus Altíssimo, eu não vou dizer crente, porque crente até Satanás é, porque ele crê no Senhor Jesus, ele crê no seu poder, ele crê na sua existência, mas eu vou dizer, que o meu avô, servo do Deus Altíssimo, que tem 40 anos, de Assembleia de Deus, ele sempre falava, na palavra salvação, e ele sempre, fora um espelho, para a família, e naquele momento ali, eu lembrei dele, quando veio o mestre, daquele lugar, e ele falou para mim, ei, você está com uma força estranha, você precisa tomar, outra quantidade, do chá, e pela primeira vez, amados, pela primeira vez, Deus me usou, numa autoridade, aleluia, eu disse, o sangue de Jesus, tem poder, sobre a minha vida, labrace a quer, for que naideblúvia, o sangue de Jesus, tem poder, sobre a minha vida, você pode, e nunca mais, eu boto os meus pés aqui, e para a glória, do Senhor Jesus, eu saí daquele lugar, como que, correndo, pedindo a Deus, chegar na minha casa, e quando eu entrei, no portão da minha casa, eu olhei para trás, e disse, olha Jesus, eu nunca mais, entro naquele lugar, e eu nunca mais, tomo, esse chá, eu nunca mais, faço parte, dessas coisas, e daí então, eu comecei a mudar, mas, quando vinha no meu coração, para eu ir para o culto, que a minha filha, me chamava, eu dizia, hoje eu vou, aí sempre aparecia, os amigos de copo, vamos tomar uma, e chegava com grade, porque eu não bebia, eu chupava no algodão, e aí, eu sempre ia para o, para o bar, eu sempre chamava, os amigos de copo, e sempre eu, enchia a cara, e começava as confusões, eu era cantora da noite, eu tinha uma banda, as morenas, era eu e a Daniela, Daniela no teclado, e o vocalista, e aí as pessoas, quando começaram a ver, que eu estava sumindo, porque eu comecei, a me afastar, quando as pessoas, me convidavam, eu começava a dizer não, mas Deus já estava, trabalhando na minha vida, até que chegou um dia, de ter um culto, do lado da minha casa, e nesse dia, eu olhei para mim, amanheci o dia diferente, viu, olhei para mim, eu me vestia, quase seminua, eu usava shorts, de um palmo, não tenho nada contra, com quem gosta de mostrar, tem um ditado popular, que diz, o que é bonito, é para se mostrar, isso é um ditado, do satanás, porque a bíblia diz, que nós somos, templo do espírito santo, aleluia, então, o templo do espírito santo, ele tem que ser coberto, guardado, a bíblia diz, que nós temos que guardar, as nossas vergonhas, que a mulher, deve se vestir, decentemente, é a bíblia que diz, e eu era imoral, eu andava, praticamente nua, short de um palmo, blusinha, muito bem decotada, porque a mulher santa, a mulher de Deus, ela não tem que estar mostrando, os seus seios, está mostrando, o contorno do seu corpo, mostrando a grossura, das suas coxas, a mulher lavada, e remida, no sangue de Jesus, aonde o espírito santo, mora, ele não visita, ele mora, ele tem uma morada, perpétua, ele não visita, é a igreja do Senhor, lavada, remida, no sangue de Jesus, e é essa que vai subir, porque Deus não habita, em templos construídos, por mãos de homens, ei amado, o templo do Senhor, a morada do Espírito Santo, é eu e você, e é essa igreja, que o Senhor vem buscar, e naquele dia, eu olhei para mim, e comecei a ter vergonha, das minhas roupas, eu olhava para minhas mãos, para os meus pés, que eu gostava, daquelas cores, bem fortes, eu usava esmalte beterraba, aqueles vermelhão, aquelas cores lancas, era isso que eu usava, e eu passei a olhar para mim, eu fiquei com vergonha de mim, eu comecei a ter nojo de mim, eu me olhava no espelho, eu dizia, não, mas essa não sou eu, muito vaidosa ao extremo, porque a Bíblia diz, que tudo é com ordem, com decência, tudo é ponderável, o que for demais, desagrada, o Espírito Santo de Deus, e ali, eu já fui tirando aquilo, fui mudando as minhas vestes, quando foi a noite, teve um culto do lado da minha casa, e no meu coração, eu dizia assim, Jesus me leva, me leva Jesus, Jesus me leva, quando a minha filha disse, mãe, tem um culto na casa do irmão Lisboa, diga, eu não quero saber de culto, enganei o satanás, eu não quero saber de igreja, e dentro do meu coração, eu dizia, Jesus me leva, bendita hora, eu dizia, Jesus me leva, me leva, e eu comecei a ter desejo, e quando chegou aquele momento, que eu escutei os instrumentos, fazer afinar o instrumento, e eu comecei a ouvir o pastor dizer, alô som, glória a Deus, aleluia, eu disse, é agora Jesus, é agora Senhor, aí eu parti da minha casa, numa velocidade irmãos, entrei na casa do irmão Lisboa, e ali eu fiquei, esperando o culto começar, alegre para o culto começar, e o culto começou, e eu era a primeira a dizer, glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus, e os irmãos começaram a cantar hino, e eu cantava também, glória a Deus, aleluia, e eu senti prazer de estar no meio daquele povo, terminou o culto, eu disse, escuta, ninguém vai chamar, quem é que quer aceitar Jesus aqui não, e a senhora quer, eu disse, quero pelo amor de Deus, eu quero esse Jesus, e daquele dia, é daqui pro céu, aceitei o meu Jesus, como Senhor, e Salvador, da minha vida, para ir morar no céu, e uma frase que eu uso todos os dias, na minha humilde oração, Senhor, não deixe eu me corromper, porque o mundo está corrompido, muitos dos teus filhos, de paletó, estão corrompidos, mas não deixe eu me corromper, Senhor, me leva pro céu, me prepara pra me encontrar contigo, é essa a minha oração todos os dias, me prepara, pra me encontrar contigo, e eu quero dizer pra você, se prepare a cada dia, pra se encontrar com Jesus, porque assim como ele foi, ele vem, assim como ele emergiu-se nas nuvens, e ele foi preparar lugar pra mim, pra você, aleluia, ele vem nos buscar, mas ele vem buscar uma igreja imaculada, pura, lavada, e remida, no sangue de Jesus, e eu quero deixar, uma pergunta pra você, você está preparado? você está preparada, pra se encontrar com Jesus? Porque vai subir um povo, cheio do Espírito Santo de Deus, um povo cheio do azeite, aleluia, e este CD, é pra edificação da tua vida, receba poder, autoridade, aleluia, Paulo deixou escrito pra nós, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, amém igreja, receba, que esse testemunho, edifique a tua vida, para a honra e a glória do meu Jesus, onde posso ir, se não estiver em tua presença, eu já posso ouvir, os teus passos me acompanhar, eu já posso sentir teu olhar, teu espírito vem me tocar, Vem revelar que sou, projeto das tuas mãos, fui criado para adorar, capacitado para vencer, contigo os sonhos não, podem ser abortados, ah não Senhor, eu vou habitar Senhor, no teu esconderijo, eu vou me cobrir Senhor, com as tuas asas, eu vou me esconder Senhor, na fenda da rocha, pois se a tempestade vir, seguro estarei, eu já posso sentir teu olhar, teu espírito vem me tocar, vem revelar que sou, projeto das tuas mãos, projeto das tuas mãos, fui criado para adorar, capacitado para vencer, contigo os sonhos não, podem ser abortados, ah não Senhor, eu vou habitar Senhor, no teu esconderijo, no teu esconderijo, eu vou me cobrir Senhor, com as tuas asas, eu vou me esconder Senhor, na fenda da rocha, pois se a tempestade vir, seguro estarei, eu vou me esconderijo, aleluia, deixa Deus habitar, deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te abraçar agora, Deixa Deus te envolver com a glória dEle neste momento Pois se a tempestade vir, seguro estarei Eu vou habitar no teu esconderijo Eu vou me cobrir com as tuas asas Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha Pois se a tempestade vir, seguro estarei Seguro estarei Seguro estarei Seguro estarei Seguro estarei Seguro estarei